Música Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Tiago e hoje estamos aqui para mais uma aula de história. Gente, hoje nós vamos falar sobre um presidente muito importante e muito breve na nossa história, pelo menos na cadeira de presidente, Jânio Quadros. Jânio Quadros, esse político aqui de São Paulo, que foi prefeito, governador aqui em São Paulo, tornou-se presidente no ano de 1961 e governou apenas de janeiro até agosto. Mas antes de falar desse seu curto governo e do porquê da sua saída, vamos analisar aqui as eleições de 1960, eleições muito importantes e também muito interessantes. Em 1960 nós tínhamos dois candidatos principais à presidência, um era apoiado pelo JK, então presidente, o general Henrique Teixeira Lott, aquele mesmo do golpe preventivo que garantiu a posse do JK em 1956. O general Henrique Teixeira Lott vai ser o candidato da continuidade aqui do nacional desenvolvimentismo colocado em prática pelo JK. Você vê aqui nessa propaganda, nesse outdoor, o general Henrique Teixeira Lott. Do lado você tem o presidente JK e ele está vestido como um bandeirante, como um desbravador do Brasil. E no centro desse cartaz, onde você tem Brasília ali também, você tem a imagem do Vargas, grande símbolo aí do populismo brasileiro e desses dois partidos aí que estão representando o Henrique Teixeira Lott, o PSD e o PTB. Do outro lado, pessoal, nós tínhamos um político muito controverso, muito populista, extremamente conservador e moralista, que era o Jânio Quadros. Jânio Quadros, pessoal, era um cara com um estilo extremamente demagógico e com um discurso muito demagógico. Aliás, além do seu estilo demagógico, um discurso extremamente populista. Jânio Quadros, galera, era tão populista, buscava tanto essa aliança com a população que ele costumava ali comer pão com mortadela com as pessoas, ele costumava fingir desmaios durante a sua campanha. Ele costumava também colocar ali um pó branco por cima do seu casaco, do seu terno, para fingir que tinha caspa e que estava muito próximo às pessoas, mais pobres, muito próximo à população. E fez uma campanha extremamente populista, onde nós tivemos ali uma grande comoção diante ali da sua candidatura. Dá uma olhada nessa propaganda aqui da campanha do Jânio Quadros, que faz acusações, inclusive, ao governo do JK. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E está certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Outra coisa marcante na campanha do Jânio Quadros, pessoal, foi a vassoura. O slogan da campanha dele é esse que você está vendo aqui. Jânio vem aí. E ele criou uma musiquinha extremamente popular, o seu dingo de campanha. Esse que você vai escutar agora, olha só. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. O seu dingo de campanha, como eu dizia, foi arrebatador, ganhou as graças da população. E ele acabou vencendo ali com enorme vantagem para o general Lott. Ele teve quase 50% dos votos contra 32% dos votos aí do general Henrique Teixeira Lott. Ao assumir o governo, pessoal, ele encontra uma economia com graves problemas. Vale lembrar que o Brasil ali tinha uma inflação que já batia mais ou menos 30%. Diante dessa situação, ele faz um rigoroso programa anti-inflacionário. Uma reforma no sistema cambial. Vai simplificar taxas, vai desvalorizar o cruzeiro, vai cortar gastos públicos, vai cortar subsídios a vários produtos de importação. E isso vai atrair ali a atenção do FMI, que vai ver com bons olhos todas essas ações. Lembrando que no governo JK, o Brasil rompeu, inclusive, com o FMI, por conta dos seus elevados gastos. O problema de todas essas ações? O problema de todas essas ações é que elas são extremamente impopulares. Por que elas são impopulares, pessoal? Vamos lá para alguns exemplos. Ao cortar os subsídios de alguns produtos importantes para o Brasil, como trigo e como combustível, você tem uma elevação no preço dos alimentos. Você tem uma elevação ali no preço do transporte público, afetando diretamente a população mais pobre. A camada popular, gente, vai ficando descontente com esse novo governo. E os empresários, ao terem cortado ali também, restrito o seu acesso ao crédito e vendo o preço dos combustíveis aumentar com o corte desses subsídios, ele também fica contrário ao Jânio Quadros. Jânio Quadros prometeu muita coisa para muita gente, para muitos grupos diferentes, num Brasil de elevada crise. E não dá para cumprir todas essas promessas, galera. E óbvio que ele vai ser muito criticado por conta disso. Diante dessa pressão, há um abandono gradativo aí do presidente a essas medidas que eram extremamente importantes para a regulação econômica do Brasil, a regulação financeira do Brasil. Ele vai aderindo ali a teses mais desenvolvimentistas, igual o presidente JK. Vale lembrar, pessoal, que ele governou pouquíssimos meses. Outra coisa importante, pessoal, um político extremamente controverso. Na política interna, ele faz algumas ações importantes, ele cria ali o Ministério da Indústria e Comércio, de Minas e Energia, cumpre uma promessa de campanha que era investigar, perseguir ali os corruptos, né? Vocês viram no Digo de Campanha que ele falava de varrer ali toda a bandalheira, de acabar com a corrupção. Ele cria várias comissões de inquérito no Congresso para perseguir possíveis aí políticos que eram corruptos. Mas ele faz uma série de leis também voltadas ali para o moralismo excessivo e uma série de proibições que até chocavam o Brasil. Por exemplo, ele proibiu o uso do loló, do lança-perfume, muito comum na época aí nos bailes, nos carnavais do Brasil. Ele também proibiu corridas de cavalo durante os dias de semana e que pessoas menores de idade frequentassem ali os locais dessa corrida, né? Os jockeys clubes. Ele proíbe também o uso de maiores pequenos nos desfiles e o uso de biquíni nas praias, além de proibir as rinhas de galo. Isso causava, obviamente, um descontentamento com setores da camada popular. Dá uma olhada aqui numa propaganda, inclusive, com maiôs aí que seriam maiôs aceitos pelo governo, né? Você vê aqui, inclusive, a propaganda focando no próprio decreto do presidente que proibiu o uso de maiôs menores. Vale lembrar também que o Jânio Quadros tentou criar uma nova moda ali entre os funcionários públicos que era um tipo de terno chamado slack. Esse terno slack, pessoal, ele seria algo, segundo o Jânio Quadros, mais condizente com a realidade do Brasil de muito calor e não pegou também essa moda, tá, gente? Era facultativo o uso. Com relação à política externa, a gente vai ter um problemaço aqui pro Jânio Quadros. O Jânio Quadros, pessoal, ele resolve promover uma política externa de abertura comercial e diplomática. O que significa isso? Significa que o Brasil está disposto a negociar com países do bloco socialista, fechar relações comerciais importantes, buscar recursos. Friamente, pragmaticamente falando, ele está certo. O Brasil precisava buscar recursos em todos os locais. Só que o contexto não era favorável, pessoal. Nós estamos aqui caminhando pro auge da Guerra Fria, caminhando pra crise dos mísseis em 62. Cuba já fez a sua Revolução em 59, já se alinhou completamente à União Soviética em 61. E o medo dos Estados Unidos que novas revoluções socialistas se alastrem pra América Latina é enorme. Isso vai afetar muito as relações entre Brasil e Estados Unidos. Jânio Quadros, ao sinalizar que vai negociar com países do bloco socialista, começa a tomar um monte de ações aqui, várias ações de aproximação com esses grupos. Então, por exemplo, antes mesmo dele ser eleito, ele visitou a ilha de Cuba, foi recebido pelo Fidel Castro, ele era deputado na época, o Jânio Quadros, criticou a intervenção dos Estados Unidos sobre a ilha, disse ali que os cubanos deveriam decidir sobre o seu futuro. Ele reatou as relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, despachou, inclusive, o João Goulart, que era o nosso vice lá do PTB, pra fazer uma visita oficial à China. Condecorou, pessoal, o Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, primeiro ali homem a ir pro espaço, e também o Che Guevara, o grande herói aí da Revolução Cubana e símbolo do socialismo. Todas essas ações, pessoal, causaram um enorme descontentamento, criaram ali um aumento da oposição contra o Jânio Quadros. Quem era a oposição ao Jânio Quadros, pessoal? PTB e PSD, que não eram da sua base partidária, né? Lembrando que o Jânio Quadros, pessoal, era do PTN, mas havia ali recebido um forte apoio de um partido gigantesco, que é a UDN, a União Democrática Nacional. A partir do momento que ele começa a promover essas ações e começa a ter um descontentamento ali com a sua política econômica, o DN, gente, que é um partido liberal e conservador, começa a criticar o Jânio Quadros e vai pra oposição. Então os três grandes partidos são contrários ao seu governo. Há uma pressão popular por conta da carestia de vida, da miséria dos empresários também, por conta da falta de recursos. E diante de toda essa pressão, o que o nosso presidente fez, pessoal? Algo muito, muito inusitado que chocou o país. Ele renunciou no dia 25 de agosto de 1961. Por que isso chocou a população? Porque por mais que a oposição fosse muito grande, havia uma normalidade democrática, havia um governo. Não era um caso dele renunciar, não havia uma pressão pra que ele renunciasse. Agora, por que ele fez isso? Uma parte dos autores defende, pessoal, que o Jânio Quadros estava tentando aqui uma espécie de autogolpe. Antes de renunciar, ele já havia despachado o vice-presidente brasileiro, João Goulart, pra China comunista, pra fechar acordos comerciais. E ele contava ali que o exército, que as forças armadas e os grandes setores da elite não aprovassem a volta do João Goulart, e nem que ele fosse presidente. Porque o João Goulart, gente, é herdeiro do Getúlio Vargas, muito próximo aos sindicatos. João Goulart foi aquele ministro do trabalho do Getúlio Vargas, pessoal, que propôs o aumento salarial em 100%, causando um enorme descontentamento aqui do grande capital. Diante dessa situação, ele achava o quê, então? Sua renúncia não seria aceita, que ele ia ter apoio das ruas, apoio da elite brasileira, das camadas populares, e retornaria ali à presidência com mais poderes. Ele queria, então, transformar o executivo pessoal num poder muito mais forte do que ele já era. Problema. A sua renúncia foi aceita prontamente pelo Congresso, e o Brasil ficou realmente sem presidente. Galera, a renúncia do Gênio Quadros vai jogar o Brasil aí num gravíssimo problema com relação à sua democracia, com relação à transição aí do governo, e nós vamos ter, nós vamos ter as Forças Armadas tentando evitar a posse do vice João Goulart. As Forças Armadas, pessoal, tentam, então, dar um golpe, avisam que se o João Goulart voltar para o Brasil, ele será preso, e diante desse golpe que está para acontecer aqui em 1961, nós vamos ter uma reação muito contundente do governador do Rio Grande do Sul, governador Leonel Brizola. Leonel Brizola, gente, criou a campanha da legalidade. Escuta um pouquinho esse vídeo, assistam esse vídeo para vocês entenderem mais ou menos o que foi a campanha da legalidade. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos ver que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. E passamos a atingir o país inteiro que começou todo mundo, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinha de pilha no ouvido. A partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o Palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local. Então, Leonel Brizola, pessoal, vai conseguir o apoio do Terceiro Exército, vai ameaçar entrar em guerra civil com o resto do país. E, diante da situação, as Forças Armadas Brasileiras decidiram até destruir ali o Palácio de Piratini. Dá uma olhadinha aqui nessa manchete, pessoal, que fantástico. Os sargentos da FAB impediram ontem o bombardeio do Palácio de Piratini. Esses sargentos murcharam os pneus dos caças para que eles não decolassem e atacassem o Rio Grande do Sul. Com a adesão do Terceiro Exército, pessoal, realmente as Forças Armadas Brasileiras ficaram divididas e a Guerra Civil estava batendo as portas. Teremos ali uma solução extremamente diplomática, política ali para resolver o problema. Nós vamos ter a criação da Emenda Constitucional nº 4. A Emenda Constitucional nº 4, galera, transformou o Brasil num país parlamentarista. E, ao criar um parlamentarismo, nós vamos ter ali, então, o retorno do João Goulart e a sua posse ali em setembro de 1961. Mas vocês sabem, no parlamentarismo, o presidente tem seu poder esvaziado ali e o primeiro-ministro acaba tendo um poder muito maior que o próprio presidente na condução aí do executivo. Vale lembrar que quem costurou esse acordo todo foi o Tancredo Neves, que se transformou, inclusive, no nosso primeiro-ministro. Então, o Brasil agora será um país parlamentarista. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.